Música Jornal da Process mostra pra você tudo o que acontece na cidade Estou aqui na 4ª Companhia da Polícia Militar E as últimas ocorrências há 24 horas foram Um caso de tráfico de drogas no bairro Bom Jesus Onde um menor de 16 anos e Eduardo Vicente de 18 anos Foram encontrados vendendo maconha Mas a matéria completa você confere no portal da Process Aconteceu também um caso inusitado Onde um veículo parado perto do CAPES Foi atingido por uma pedra de uma ceifadeira quebrando Este tipo de ocorrência tem ocorrido bastante Pois as empresas não colocam telas de proteção Podendo ter atingido uma pessoa que passava pelo local Ou até mesmo uma criança Infelizmente nada aconteceu com a condutora do veículo E só teve danos materiais Aconteceu também mais 3 acidentes de trânsito com vítimas Um deles aconteceu quando Rosicleide Silva Passava com sua motocicleta pela rua Castro Alves Sentido Centro Quando colidiu a sua moto com um Santana Ela teve apenas escoriações e foi socorrida pelo resgate Essas foram as últimas informações aqui do Plantão Policial Mirielle Coutinho para o Boletim Informativo do Jornal Process Música 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 Obrigado.